Boa noite André e também o pessoal que nos acompanha. Venho com a agenda cultural nessa Santa Sexta, trazendo uma cultura para dar uma animada na vida parada. Bora lá? Você conhece o projeto Palco Móvel? É um evento organizado pela Prefeitura, que torna a arte mais acessível a todos, acontecendo shows e atividades de todos os tipos pela cidade. Dessa vez, o Palco Móvel vai acontecer no bairro Roosevelt, na Praça Clarinda de Freitas, neste sábado, com uma festa que começa às 2 da tarde e termina só às 10 da noite. Vai ter show de rock, piseiro, MPB, sertanejo, DJ e até show de mágica. Já dá para ver que vai ser bastante animado, né? Também vai contar com algumas palestras sobre saúde psicológica, vai ter dança, skate e grafite também, então não deixa de conferir. E temos peça de teatro também. E te apresento a peça Infância Roubada, que vai acontecer na Trupe de Truões, neste fim de semana e no próximo, às 8 da noite. Na peça, temas como abuso sexual, machismo e religião surgem para dialogar com a história. Com o espetáculo se propondo a dialogar com os adultos sobre as mazelas que os mesmos causam às crianças. Do diretor Cássio Machado, a peça vai acontecer nos dias 6 e 7, nesse final de semana, e 13 e 14 no próximo. Mais informações você encontra no Instagram, arroba Trupe de Truões. E na próxima quarta-feira, dia 10, às 7 e meia da noite, temos o espetáculo A Bela e os Sentimentos da Fera, que conta a história desse clássico do ponto de vista da fera. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Cris, a Cris Berg. Eu estou diferente, né? Olha só. Para quem não sabe, eu passei um grande desafio, a luta pela vida, de uma maneira mais conceitual mesmo. E estou passando aqui para convidar você no dia 10 de abril, às 19h30, no Teatro Municipal, para comemorar a vida, juntamente com uma peça chamada A Bela e os Sentimentos da Fera, com um grande ator que é de surpresa. E eu ficaria muito feliz que você viesse nos assistir, celebrar sempre o amor, porque quando você passa por um momento assim de transformação, você repensa bastante. Então é isso. Fica a minha gratidão. Com Concepção e Direção de Cristiane Berg, este espetáculo de dança busca encantar toda a família. E o Berg Estúdio de Dança entra em cena para dançar sobre o amor, esperança, solidão, felicidade, força, liberdade e sonhos. Vai ser um espetáculo que eu tenho certeza que vai te atingir da melhor forma, então não deixe de comparecer. E bom pessoal, a Agenda Cultural de hoje chega ao seu fim, essa semana com uma programação de variedade intensa. Aproveitem o final de semana e até a próxima. Falou!